É, em bem lugar, boa noite, meus lindos. Só, Alexandre Cigã, né? Amanhã é o dia dos nomorados, dia do amor, né? Vamos abraçar o universo, entendeu assim, né? Grátis, o amor. O amor é tudo, o amor universal. O amor, entendeu? Ele é lindo. O amor, a gente abraça, a gente beija. O amor, a gente joga pro universo, o amor, a gente erra. O amor tem vários significados, né? Então, assim, mas quando a gente ama, eu acho que a gente tá se amando, não só pro universo, como a gente tá amando, entendeu assim mesmo. Mas, aí vem essa questão da pandemia, né? Gente, deixa eu falar uma coisa. Todo dia morre alguém. Me desculpa, não é que eu não acredite nisso, logicamente. Porque entendeu algo, né? Que às vezes a gente não sabe entender o porquê e nem a existência dessa... Desse, né? Desse fantástico. É um fantasma, né? Porque ninguém até hoje, né? Trouxe o seguimento que entendeu uma cor, porque, né? E tudo. Só sei que, assim, que eu parabéns muito, né? As pessoas que não dão a saúde. Eu, como pessoa, esotericamente, bastante esotérico. Nesto de uma menina do Gantua. Graças a Deus. Salvador do Bahia. Tendo meus jogos, pelo menos o final do Tarot, tá certo, entendeu? Que a gente vai ter uma solução. Só para o seguinte, gente. É... É o meu modo de enxergar e de interpretar e para colocar para vocês. Porque, entendeu? Eu sou uma pessoa, entendeu? Não é que sou Deus, mas eu tento ser uma pessoa, entendeu? Assim, rapidinho, rapidinho, rapidinho. É... Teve isso. A minha conclusão é tenha fé, tenha força, tenha luz. Eu acredito, entendeu? Eu que morro, entendeu? Todo dia. Alguém. Seja novo, seja velho. Seja com o mesmo sentido. Então, assim, mas vamos avaliar uma coisa só gostosa para a gente vencer essa... esse fantasma. Vamos crer mais em Jesus. Vamos dar, entendeu? Sabe por quê? Mais valor. Mais esperança. O que Jesus e Deus, entendeu? Né? Nos viram, entendeu? Sobre a Terra. Eu acho que isso é bacana. Eu acho que é boa sorte, eu sou cigano. Vamos dando paz, amor, luz, energia e sendo sempre uma pessoa muito esperançoso e dando aquela palavra chata, entendeu? Sabe por quê? É... Vamos acreditar mais, vamos orar mais e vamos, entendeu? Jogar, entendeu? Para o universo o que é que é de bom. Entende? Não vamos elaborar coisa ruim, né? Tanta gente sofrendo. As pessoas precisam trabalhar, né, gente? A pessoa se não precisa entender, sabe o que me deu, né? Voltar a uma vida normal. Eu sei que não é fácil, mas eu acredito muito na palavra-chave chamado Deus. Crer mais. Acho que é bacana, sabe? Meu axé, que todos os orixados abençoem. Hoje de Jodé, Corpo Cristo. E outra, tem simpatia que eu vou soltar. Daqui a pouquinho algumas simpatias do amor para vocês, tá? Fica mais, chega com o pastor Alexandre Cigano, naquele que acredita na palavra-chave, chamar-te, negra, se não em amor. Meu axé. Tchau, tchau.